Olá aluno, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Maria José e a aula de hoje será de História, livro módulo 4. Isso aí alunos, já estamos no módulo 4 de História e hoje vamos falar sobre nossos direitos e deveres. Um tema muito legal, pertinente para que possamos guardar aqui ó, na memória, sobre os nossos direitos, mas também sobre os nossos deveres. Você já imaginou como seria difícil viver sem nenhuma regra? Seria uma confusão, hein aluno? Então, para viver em sociedade é necessário que existam regras que devem ser cumpridas por todas as pessoas para que possamos viver com respeito e dignidade. As regras que regem o funcionamento de nossa sociedade aluna são estabelecidas por leis que garantem os direitos e também os deveres dos cidadãos. Leia o texto a seguir, aluno. Vamos realizar a leitura junto comigo, certo? Geralmente, as leis surgem a partir das necessidades impostas pela evolução da vida em conjunto. Por exemplo, há séculos nenhum povo tinha necessidade de um código de trânsito, pois não havia veículos automotores e nem havia risco de vida para os pedestres. A lei sempre está, ou melhor, a lei sempre será resultado da necessidade de se organizar melhor a vida das pessoas. Então, houve uma necessidade devido surgimento de automóveis. Esses automóveis poderiam causar um acidente a um pedestre. Então, vindo essa necessidade da população, criou-se a lei, certo aluno? Então, esse texto, ele é de Edson Gabriel Garcia, Vivemos Juntos, os Direitos e Deveres na Vida em Sociedade, São Paulo, FTD 2014. Aluno, de acordo com o texto, por que as leis são criadas? De acordo com o texto, as leis são criadas para atender a necessidade de organizar a vida em sociedade. Isso aí, aluno. Aluno, então, como é importante as leis? Se não houvesse leis, as pessoas iam querer fazer tudo do seu jeito, da sua forma, não ia respeitar o próximo e queria ir sem esperar o seu momento de voltar, queria ir e voltar ao mesmo tempo. Então, as leis foram criadas com esse objetivo, organizar a população, certo? Agora, você vai realizá-lo na sua atividade de casa. Em seu caderno de história, você vai copiar e responder do livro, módulo 4, na página 233, as questões A, B e C. E responder também no caderno de história, certo? A questão número 1. Então, faça com capricho, combinado? E continuando, agora você vai também realizar sua atividade de caligrafia. Em seu livro didático, módulo 3, na página 61, você vai copiar no caderno de caligrafia quem é Maurício de Souza, certo? Então, faça com capricho, aluno. Chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada pela sua presença. Grande beijo da professora Maria José e até a próxima aula. Tchau, tchau!